A equipe do DF Alerta está em Plana Altina, onde a Polícia Civil investiga as causas do desaparecimento de uma jovem de 21 anos que sumiu na última segunda-feira após sair da escola. Todos os relatos e informações estão sendo apurados pela 16ª Delegacia de Polícia e os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. O caso começou a ser investigado pela Polícia Civil após os parentes de Regiane da Silva Oliveira, de 21 anos, virem à Delegacia para registrar a ocorrência do desaparecimento. Segundo o que eles contaram para a polícia e as informações que chegaram para a nossa equipe, a jovem estuda no Centro de Ensino Médio, um centrão que fica no setor educacional aqui de Plana Altina. Ela teria vindo na segunda-feira, assistiu todas as aulas no período noturno e saiu por volta das 9h30 da noite. Ela saiu de bicicleta, segundo testemunhas, seguindo para o bairro de Fátima, local onde ela mora. Segundo o que foi passado para a nossa equipe, os familiares teriam tido acesso ao GPS, à localização da Regiane. E essa localização apontava como último local uma ponte que liga o setor sul ao bairro de Fátima, onde localiza a casa da Regiane. Ao ir a esse local, eles encontraram alguns materiais que possivelmente seriam da Regiane. Acionaram novamente a Polícia Civil, que foi até o local juntamente com a criminalística, o corpo de bombeiros, em busca de levantar informações que apontem o paradeiro da Regiane. Os policiais civis da delegacia e da criminalística fizeram um pente fino em toda a região. E segundo testemunhas e imagens do local, foram encontrados alguns objetos que familiares disseram parecer da Regiane. Entre colar, repartes de roupa, além de fios de cabelo, da cor que era o cabelo que a Regiane está usando, que é o cabelo vermelho. Foram encontradas também garrafas de bebida, máscara, entre outros objetos espalhados pelo local. O corpo de bombeiros também esteve presente e fez as buscas utilizando o cão farejador, mas nenhum indício foi encontrado. E todo o material que foi localizado pela polícia foi recolhido para análise, para saber se realmente são da Regiane ou não. Todas as informações estão concentradas agora na 16ª Delegacia de Polícia, que investiga toda a situação para elucidar o desaparecimento da Regiane. Inclusive, nós tivemos contato breve com alguns parentes da vítima e eles estavam extremamente desesperados em busca de informações e da localização da Regiane. Eles acreditam que ela ainda esteja viva, por isso pedem para quem tiver informação, para quem tiver visto a Regiane em qualquer um local aqui de Planaltina, que possa entrar em contato imediatamente. Def alerta, jornalismo que sempre maceta.